É um absurdo, um absurdo a gente ter um pay-per-view na Arábia Saudita que não respeita os nossos direitos... Opa, pera, estão me ligando aqui. Alô? Participar? É? Pay-per-view na Arábia Saudita? Não, jamais eu vou participar de um pay-per-view... Como é que é? Oferta? Milionária? Tá, tá bom. Estou confirmado. Então, gente, a gente não pode ser extremista de nenhum dos lados, né? Ai, que delícia! A hipocrisia, né, Lita? Que delícia, gente! Mas o que é que? Fala, galera do canal WWE em geral. Aqui é o Zé Trazendo pra vocês mais um vídeo. Galera, sempre vindo a mais um podcast pra falar sobre o show WWE. Nesse caso é o Raw Pós-Royal Rumble, que eu já fiz análise geral, já mostrei as minhas reações. Então, sem mais delongas, você deixa o like no vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito. E vamos aqui falar do Raw, inclusive desse retorno da Lita e confirmação da Lita, né? Enquanto eu vou separar nas imagens aqui, só pra deixar claro aí, pra quem não conhece minha opinião, eu não sou contra não, tá? Lita, topar, participar lá do evento, super apoio, né? É que ela era uma das grandes críticas. E assim, você vê como é que o dinheiro muda as pessoas, né? Porque agora parece que acabou as críticas, né? Topou lutar lá mesmo. Assim, eu sempre dei minha opinião desde o começo, né? Eu não acho que você boicotar um evento de Pro Wrestling na Arábia Saudita vai fazer a ditadura de lá acabar. Pelo contrário, você vai estar só punindo os fãs de Pro Wrestling que nada tem a ver com aquilo, né? Agora, você realizando shows lá, você consegue flexibilizar um pouco essas questões, tanto que desde então a WWE foi cada vez mais conseguindo ter combates feministas na Arábia Saudita e combates bons, inclusive, combates longos, né? Então, isso é uma esperança pras garotinhas que estão lá assistindo, que estão lá isoladas de poder ser lutadoras um dia. É legal. Elas têm culpa? Tem que cancelar o evento? Será que cancelar o evento vai fazer o ditador pensar? Nossa! Pensando bem, se a WWE não vai vir pra cá, vamos cancelar nossas regras, nossas leis aqui ultrapassadas. Na verdade, ultrapassadas não, porque não devem existir nem no passado nem agora, né? Mas que bom que a Lita mudou de opinião, hein? Que legal, hein? Não sei se isso teve alguma coisa a ver com cheque ou se foi só uma mudança de opinião, mas parabéns, Lita, pela evolução. Gente, ó, Team Celere, patrocinador do canal, link na descrição. Tô chegando lá a mil inscritos em breve, falta muito pouco. Já clica aí, já se inscreve se você ainda não é inscrito lá e dá uma força, né, galera? E é o seguinte, gente, ó. Eu gostei até esse anúncio da Lita, gostei da ronda que eu falo disso no final do vídeo. De novo, meus amigos, eu vou dizer pra vocês, as mulheres vão fazer uma aula no booking dos homens, porque o dos homens tá uma tremenda bagunça. Sem mais delongas, deixa o like e vamos falar do Raw. Finalmente chegou sua grande oportunidade de adquirir agora mesmo canecas personalizadas de lutadores da WWE. É isso mesmo, 10 modelos diferentes disponíveis para você poder escolher. Tudo isso no mercado livre com uma entrega bem rápida e segura, links na descrição. É, mas não acabou ainda não. Você também pode adquirir agora mesmo chaveiros personalizados de WWE para colocar na sua bolsa, mochila ou para colecionar. São 20 modelos diferentes para você poder escolher. Links também na descrição. E também tem as plaquinhas e quadros de WWE, que são simplesmente lindas, excelentes, maravilhosas. E vocês estavam acostumados a comprar com a Clarissa do No Mundo WWE, mas agora vocês também podem comprar esses produtos dela no Mercado Livre. Link também na descrição. Ó, gente, ó. Hoje eu tô aqui com a canequinha da Alexa Bliss, ó. Olha que coisa bonita, ó. É porque ela era prestável, né? E não perdida igual ela tá aí recentemente no show do Raw, né? Então, enfim, você pode adquirir a sua aí. Mas falando sobre o Raw, a gente teve ali o Adam Pearce abrindo ali, falando sobre a conquista do Bob Lashley. E que o próximo evento é o Elimination Chamber antes da Wrestlemania. E o Lashley vai ter que defender o seu título mundial no Elimination Chamber contra outros cinco adversários, né? E o Lashley, todo estilosão, né? Novo campeão mundial ali, acompanhado pelo MVP, vem revoltado, né? O MVP já chega falando. É, isso aí é um absurdo, né? Acabou de virar campeão, já vai ter que defender contra outros caras, já nem na jaula. Como que você faz uma coisa dessa? É injusto, né? Só que aí ele logo é interrompido pela besta encarnada Brock Lesnar, né? O Brock Lesnar vem feliz, mesmo com a derrota dele. Ele vem feliz porque ganhou o Royal Rumble, né? Vem contente da vida ali, animado. Entra dentro do ringue, né? Como se estivesse super tranquilo. Pega o microfone e vai e fala ali pro Lashley. Ó, Lashley. Você realmente se considera campeão? Você sabe que esse título não te pertence. Você tem noção disso. Você realmente quer fingir que você tem credibilidade pra estar com isso? Né? Você quer ignorar o que aconteceu? E assim, gente, por mais que eu esteja odiando o Brock Lesnar, eu comentei isso antes com vocês e vou repetir aqui. Ele não tá errado. Isso que fizeram do Lashley ganhar lá, a forma como foi, foi ridículo. Foi ridículo o que aconteceu. O Lashley, o todo poderoso. Não é que é o Demi esmagricelo ali, covarde, que ganhou e tal. Não é isso. É o Lashley todo poderoso. Ele, Lashley, é dream match. É dois titãs ali, frente a frente. E aí ele precisar do Roman praticamente arrastar ele em cima do Lesnar ali, fazer tudo, pra ganhar dessa maneira, ofuscada, desculpa, não é uma grande vitória. É, não dá pra ficar só feliz porque o Lashley ganhou e virou campeão mundial, sabe? Igual alguns caras. Ah, não. O importante é que o Lashley é campeão. Talvez nem vai ser mais. Porque eu já vou falar sobre o segmento. Talvez nem vai ser mais. Não vai ter esse vídeo de nada, no fim das contas. Né? Então não adianta... Não adianta, gente. Vou falar uma coisa pra vocês. Não é porque você gosta de determinar lutador que quando acontecer algo ruim, sem sentido, você tem que ir, ah, legal, bacana. Até porque... Eu vou dar meu exemplo. Talvez eu já tenha cometido já erros assim. Mas quando o Seth Rollins era campeão universal lá em 2019, aconteceu aquele desastre no Real Lashley contra o The Finn, eu achei horrível. E falei, ele tem que perder na área saudita. É pelo bem dele. É pelo bem dele até. Pra ele não ficar com a imagem negativada. Né? Então, às vezes, cara, certas atitudes que esses personagens que a gente gosta tomam ou ganham, por mais que beneficiem ele naquele momento, talvez, no caso do Lashley, por exemplo, não vai ser tão benéfico assim, porque ele pode perder aí menos de um mês depois. Então não vai ter servido de muita coisa, além apenas de jogar o Lesnar pro Royal Rumble pra alavancar ele e Rumble. Então o Lesnar vai ter sido um cobaia. E aí você ser cobaia igual o Demise no passado pra promover o Lesnar e o Drew, é uma coisa. Pô, mais de 10 anos sem um título mundial, sofrendo, sendo quase jobber, consegue ganhar do Drew. Ah, reinado curto, mas tá. É mais um pouco rico. Isso é o Miss. Agora o Lesnar, ser cobaia desse jeito, né? Por quê? Porque aí ele ficou provocando o Lesnar, falando, vamos lutar eu e você. Vamos pra uma revanche, né? Porque eu não tô com raiva de você. Eu tô com raiva do Paul Reymann, eu tô com raiva do Roma. E vai ser ele que eu vou escolher pra WrestleMania. Já deixei claro. Mas isso é pra WrestleMania. A gente tem a Elimination Chamber, a gente tem muitas semanas. Vamos lutar eu e você essa noite. E aí ele ficou provocando, o MVP ali segurando o Lesnar. Não, 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 não. Deixa meu cliente em paz, né? E aí acabou que, depois de ele xingar tanto o Lesnar ali, e o MVP teve que segurar ele muito bem. Mas, o Adam Pearce foi e disse, é, mas tem o Elimination Chamber e ele vai ter que me defender lá dentro. E aí o Lesnar falou, me coloca. E o Adam Pearce, não querendo apanhar de novo, vai e fala, né? Então, já vou considerar aqui o oficial. O Brock Lesnar é o primeiro a entrar lá. Então o Brock Lesnar estará no Elimination Chamber. Gente, olha o que eu estou dizendo, olha o que eu estou dizendo. O Lesnar, ele, ganhou no Day One, quando não era nem para ele estar no combate. O Lesnar, perdeu no Royal Rumble, daquele jeito ritozco, mas ganhou o Royal Rumble Match. O Lesnar vai ter no Elimination Chamber. E vai poder escolher o Roma, e já deixou claro que vai escolher o Roma para o WrestleMania, pelo título universal. Então vejam, o Lesnar pode ganhar o Elimination Chamber, e depois escolher o Roma Reigns, e enfrentar o Roma Reigns pelo título universal. Né? Sem que o Roma Reigns possa utilizar a carta Paul Reymann, que poderia ser utilizada na WrestleMania, para o Paul Reymann trair o Lesnar e ajudar o Roma. Já foi usada essa carta, então não tem mais isso. É ele, Lesnar e só. Né? Então, no fim das contas, o Lesnar pode sair ganhando é tudo, empilhando é tudo, com esse novo contrato que ele assinou. Tipo, Ah, Day One, ganhei. Royal Rumble, perdi, mas ganhei. Elimination Chamber, ganhei. O WrestleMania, ganhei. Vou ter tudo aqui e tal. Pode rolar isso. Né? Então, gente, é... Aí é você sair sacrificando tudo que tem pela frente, pelo bem de Lesnar vs Roma. E, mais do que, o que tá me irritando é uns fãs do Roma que eles estão sendo burro. Burro. Porque eles estão achando legal e normal, porque acham interessante a ideia de Lesnar vs Roma pelos dois títulos, sabe? Então, foda-se, se vai sacrificar os caras, se vai ter furo de roteiro, se vai ter essas coisas horrorosas. O importante é que o meu chefe da tribo vai empilhar dois títulos da WrestleMania. Você tá achando isso, né? Eu sei. Você tá empolgadinho, né? Você tá torcendo pra sacrificar tudo mesmo. Porque você quer, né? Ah, não. Eu quero pelos dois títulos que a Roma vai ter dois títulos. Só que deixa eu te contar uma coisinha. Ele não vai ganhar do Lesnar. Tá? Aí eu quero ver sua cara de bunda por ter achado legal um monte de cara aí se fudendo nesse tempo todo. só porque você achou que ele ganharia do Lesnar e teria os dois títulos. Eu quero ver sua cara de bunda depois. Né? Eu quero ver. Igual eu vou ver dos fãs do Lesley agora do Enchantment quando ele perder pro Lesnar. Eu quero ver. Não, não. Ficou legal porque o Lesley caiu como campeão aí, ó. Aí ele entrou alguma coisa? Não, não. É legal porque o chefe da tribo vai empolhar dois títulos. Não, amigo. O chefe da tribo que você se orgulhou por ter perdido pro Seth Rollins, ele sai como derrotado apesar de se manter como campeão. Ele usa a carta pro Reima antes e ele chega na Versomena e perde o reinado pro Brock Lesnar que vai ter dois títulos lá. E aí? Aí eu quero ver. Aí eu quero ver. quem que vai ter defendido essa ideia? Porque uma coisa é criticar agora. Já detona agora essa ideia. Né? Mas não. Vai ter uns aí que ah, não. Vou defender porque vai beneficiar o Superstar que eu gosto. Né? Então, fiz as contas, gente. O único que tem que estar feliz é o fã do Lesnar. Que é o famoso Maria WrestleMania. Porque assim como o Lesnar só aparece nessas épocas. Né? Esse aí tem que estar feliz. O resto, gente. Só se ferrou. Fã do Lesnar já se preocupa que vai dar merda, amigo. Fã do Rollins fã do Owens fã do DJ Styles fã do Roma o fã do Roma tá iludido. Você tá sendo burro. Você tá sendo burro. A longo prazo o que tá acontecendo vai ferrar com o Roma Reigns. Com um monte de vítimas pelo caminho aí. Sacrifícios tudo pra fazer esse combate. Que você tá confiante que ele vai ganhar mas não vai. Ele vai perder ainda por cima. Ele vai perder. Né? E aí não vai ter ninguém. pra se gabar. Tá ligado? Não vai ter ninguém pra se gabar. Só o fã do Lesnar. Não vai ter mais ninguém. Enfim. Teve um monte de coisa nesse Raw também. Nick Ash e Rhea Ripley com a Rhea Ripley finalmente derrotando a Nick Ash. Aí. Né? Lavando a alma dessa parceira inútil que ela teve. Teve corrida de de cavalinho ali que no caso é o patinete ao longo do show. teve a Alexa Bliss mais uma vez passando por terapia ali, né? Mostrando cenas da época da infância com a Lily do lado plenas montagens, né? E aí o psicólogo mostrou ali uma bonequinha da Lily que não era bem a Lily original. E a Alexa Bliss já ficou contente só de ver. É... Que mais? A gente teve ali o The Miz indo lutar com o Dominique Mistério. Achei curioso que fazia muito tempo que o Miz ganhava uma luta, viu, cara? Acho que a última vez que ele ganhou foi depois da WrestleMania do ano passado lá, alguma coisa com o Bad Bunny não, com o Bad Bunny não, com o Damian Priest alguma coisa assim. De resto ele ficou sumido um tempo ele ficou naquela cadeira de rodas ele traiu o Joe Morrison num certo momento aí depois ele voltou interrompendo o Edge e ficou por isso. Foi lá ter a luta de casais não ganharam e aí agora ganhou do Dominique fazia muito tempo né, cara? E aí no caso ele roubou foi ligeiro fingiu que o Remister derrubou ele e tal vitória do Miz Bom a gente também foi ter ali um Kevin Owens show o Kevin Owens tinha como convidado ninguém mais nem menos que o Seth Rollins Seth Rollins vem ali até meio que tranquilo e aí o Kevin Owens falou todo mundo viu o que aconteceu no Raw Rumble o Roman Reigns causou desqualificação você ganhou mas ele fez aquilo porque ele tava com medo de perder pra você ficou evidente aquilo e aí meus amigos o Seth Rollins deu uma justificativa ali bem porca né que já tava no comum a WWE fazer esse tipo de coisa que foi o que? ó por que que eu não vou atrás do Roman Reigns nesse momento? por que que nesse momento aqui gente é eu vou meio que ignorar o que aconteceu e aí ele falou ah eu ganhei algo melhor eu ganhei uma vaga dentro da cabeça dele dentro do cérebro dele e agora na hora que eu sentir vontade eu vou lá atrás dele de novo porque eu já tô na mente dele né ou sim basicamente quando eu quiser eu vou tá vamos dar uma pausa aqui gente assim é é é impressionante né é a justificativa mais tosca que tem pro cara não ir atrás do Roman nesse momento por quê? porque ele é da brand dele né só que é muito sem sentido porque assim beleza ele foi um cara de transição com o Roman Reigns mas essa transição ela não trouxe absolutamente nada sabe não agregou a nada porque o Roman ele não ganhou então não é aquele adversário de transição que ele vence não ele perdeu só que ele não perdeu perdendo ele perdeu por desqualificação e aí não vai ter continuação então ou seja que lição nós aprendemos com Seth Rollins e Roman Reigns nenhuma que consequência trouxe o que mudou pro Roman que mudou pro Seth Rollins nada isso vai ser importante lá na frente quando for ter Seth Rollins e Roman de novo algum outro combate eles podem relembrar desse tirando isso nada e o mais engraçado Seth Rollins sendo um adversário de transição ele ganhou do Roman o Lesnar que será o adversário que vai ganhar do Roman ele perdeu pro Roman então o cara de transição tá melhor que o cara que vai acabar com ele é assim é difícil viu cara é difícil mas por outro lado também como fã do Seth Rollins talvez desse do bom nem ter revanche com o Roman porque ele perderia essa revanche pro Roman não tem mais como ele ganhar do Roman agora né nesse momento então é é bom que realmente esteja protegido o Roman vai perder pro Brock Lesnar vai ter aquele vai ter sempre aquele caso daquele único lutador que enfrentou ele e que ganhou dele apesar de não ter tirado o título dele porque o Lesnar vai ter ganhado dele mas vai ter perdido também na Arábia Saudita então vai ser um cara que não ele foi uma vítima mesmo tendo o cara que acabou com o meu reinado o Seth Rollins será sempre aquela pedrinha no sapato sabe ó aquele ali foi o único que você não venceu ah você não perdeu o título pra ele mas foi o único que você não venceu até o Lesnar tomo fã do Seth Rollins beleza legal né aí ele falou veja bem eu vou estar no Elimination Chamber já falei com a Dan Pierce eu estarei disputando o título no Elimination Chamber aí também com vocês né eu já vou falar sobre todos os participantes do Elimination Chamber pro final tá aí eu já faço um compiladão aí o Kevin eles tinham pedido ali ah então fala com a Dan Pierce me coloca direto no Elimination Chamber também e tal aí não deu nem tempo do Seth Rollins falar que não tinha como porque o Austin Theory veio e ia ter uma luta qualificatória entre eles ali então pra definir quem estaria no Elimination Chamber rolou essa luta o Austin Theory venceu o Austin Theory estará no Elimination Chamber eu acho que eles até meio que é não quiseram colocar o Kevin Owens uma das razões é pra não fazer ele ter nenhum confronto com o Seth Rollins no momento sabe porque eu tô vendo que realmente eles querem firmar uma dupla deles uma tag team então não querem que eles tenham nenhum tipo de briga nesse momento né e também pra quem tinha alguma esperança que o Seth Rollins poderia ganhar no Elimination Chamber o Kevin Owens poderia ajudar ele por exemplo já não vai ter essa ajuda né o Austin Theory tá lá vai fazer traço né enfim aí a gente também foi lá pra um combate do Angelo Dawkins com o Duff Ziegler gente é o que eu tô falando né o Duff Ziegler tem que desistir do Pro Wrestling o Pro Wrestling tinha que desistir dele né cara perdeu pro Angelo ali que tá falando a vida Ziegler pelo amor de Deus né vai fazer lá os stand-up mesmo que decadência né cara é teve o Vermarrão chegando não vai vir nunca cara meu Deus do céu mas não vai vir nunca esse cara velho é teve que mais ah teve a final da corrida do patinete o Gable tinha caído levado um capote o Riddle ia ganhar mas quis se gabar e aí aquela regra de corrida né cara se você se gaba antes de chegar na linha de chegada você vai perder veio o Otis e derrubou ele ali né e aí com isso o Gable ganhou a corridinha ali comemorou junto com o Otis ali feliz da vida mais do que isso ele falou ó o Riddle você tá bravo você tá bravo vamos marcar uma luta sua contra o Otis e aí acabou com o Adam Pearce chegou no meio do combate e falou ó essa luta vai ser valendo qualificação pro Elimination Chamber né e o que que aconteceu meus amigos eu pensando que ia dar eu até falei mano se o Otis entrar no Elimination Chamber pelo bem da desgraça eu torcerei pra ele se é pra desgraçar vamos desgraçar bonito né mas o Riddle ganhou ali fez meio que um rolamento ganhou ficou feliz comemorou né e estará no Elimination Chamber uma boa oportunidade mais uma vez do Riddle estar no mesmo ring que o Brock Lesnar isso é se ele não for eliminado antes né que o Lesnar provavelmente vai ser um dos últimos a ser liberado lá no Elimination Chamber talvez o Riddle aí acabe nem sequer tendo um confronto com ele mas eu espero que tenha e gente é o seguinte tá muita gente apostando no Riddle por conta de uma recente notícia do jornalista lá o Johnson do Press Insider que é o mesmo do Dave Meltzer tá mas é que o Meltzer faz coberturas diferentes dele e tal deu um pouco mais de credibilidade também mas é o seguinte gente aliás eu acho que não é o mesmo não o Press Insider se não me engano é um programa do Wrestling Observe ou o contrário enfim eu tô perdido agora mas já fizeram já podcast juntos por exemplo ele disse o seguinte que o primeiro a ser escolhido pra vencer o Raw Rumble Match desse ano havia sido o Matt Riddle era o plano original só que gente vamos lá ele disse que foi o primeiro e também tem relatos que o Raw Rumble passou por 20 alterações né desde que começaram os planos não que as 20 alterações tenham mudado 20 vencedores diferentes às vezes foi mudando a questão de entrada mudança de participante mas provavelmente deve ter mudado uns 3, 4 possíveis vencedores pelo fato do Riddle ser o primeiro eu acredito que ele era o primeiro quando eles estavam pensando no Raw Rumble lá em novembro ainda entendeu eles nem sabiam ainda que o Lesley ia retornar em dezembro igual retornou eles nem sabiam ainda que ia ter Lesley e Roma no day one nada disso aí provavelmente de fato eles teriam construído o Riddle nesses últimos 2 meses pra chegar com moral pro Raw Rumble ganhar e aí fazer ele orto pelo título mundial por isso que pra gente hoje pensar no meio do vencedor do Raw Rumble é esquisito porque provavelmente eles desistiram já em novembro e dezembro dessa ideia sabe era algo lá de lá atrás né agora pelo fato de ele ter entrado nesse Inimination Chamber juntando com essa notícia que saiu aí todo mundo já pensa né não talvez ele ganhe Inimination Chamber e aí com isso realmente façam ele Orton né mas é que é muito bagunçado gente tá o Bob Lashley aí campeão tá o Lesnar aí também tipo quem que vai eliminar o Lesnar né e se eliminar o Lesnar vai ignorar isso e vai sair como um covarde ele vai nem pedir uma revanche uma chance com o cara que elimina ele será que vai ser o Lesnar de novo que vai passar por ele ele vai virar freguês do Lesnar né é e outro o Lesnar perdeu o título o que ele faz no WrestleMania ele não vai pedir revanche e o Riddler e Orton como que você vai construir o Riddler e Orton agora em pouco tempo e o Lesnar vai ser ignorado né o Sertoraz eu entendo ele pode entrar aí com o Kevin Weiss pro outro caminho o Austerori também mas gente é muito é muito louco se isso acontecer eu não acredito não né é enfim a gente também teve ali Bianca Baller contra Carmela né outro combate também só pra encher linguiça né literalmente encher linguiças mas a Carmelinha colocou ali o a máscara também foram ali lutar e tal enfim a Bianca Baller ganhou sem muita novidade ah que mais mais terapia né a Alexa Bliss segurou a bonequinha ali começou a chorar isso e fomos ali também pro combate do Rey Mysterio contra o AJ Styles a última vaga pro Elimination Chamber e sumiu a droga na imagem mas resumidamente ali um combate foi até que interessante AJ Styles ganhou do Rey Mysterio AJ Styles vai então estar no Elimination Chamber também né gente não acredito em AJ Styles ganhando também e aí já vou falar já um por um aqui dos os participantes deixa eu só achar a imagem aqui certinha né meu nariz tá coçando pra caramba mas vamos lá o Rey Mysterio não vai estar lá e tal e também não ia ganhar se tivesse então né é até bom deixar o AJ Styles pra ficar mais nomes credíveis do momento é o seguinte ó Riddle o que tá fazendo o pessoal acreditar esse rumor aí rumor não essa notícia recente que ele foi o primeiro indicado mas por exemplo Seth Rollins ele era planejado pra chegar como campeão na WrestleMania era planejado pra ganhar no Day One acabou que o que? acabou que ele acabou ali não ganhando porque o Lesley entrou na luta aí ele não ganhou no Roman Reigns mas deu desqualificação uma coisa que o Pip comentou até comigo ele falou bom talvez agora o que era pra ele ter feito no Day One que é fazer o Elimination Chamber que vai ser o que? vai ser jogar o Lesley contra o Roma pelo Universal e ele não recupera o Mundial e fazer o Seth Rollins chegar como campeão mundial na WrestleMania então ele ganharia esse Elimination Chamber mas pra mim cara eu acho muito difícil vai bagunçar mais ainda que aí então vai ser ele e o Lesley depois no combate revanche e o Lesley vai ser eliminado por quem? e como? o Roma vai interferir? e por que? vai atrapalhar só o Lesley? sabe? não parece isso vamos pular o Lesley por enquanto o AJ Styles mesma coisa seria muito do nada ele ganhar aí depois ele e o Lesley na WrestleMania revanche é isso? o Austin Theory não vou nem comentar seria a Morris seria tipo o Jack Swagger em 2013 ele e o Riddle pra falar a verdade seria tipo isso eles ganharam só que piora porque o Jack Swagger era desafiante isso aí é valendo o título o Lesley se mantendo copiando é uma opção depois do Lesley até é o que eu apostaria mas acho que vai dar Lesley né gente acho que ele entrou aí pra ganhar até você olhar os calendários das participações dele é... devem fazer título contra título mesmo lá do Roma e ele não vejo ele sendo derrotado nesse Mission Chamber só se realmente alguém atrapalhar ele alguém roubar por alguma razão e esse alguém vai ter que ser o Roma porque se for outro cara ele não vai ter tempo pra cuidar desse cara porque ele tem que focar no Roman Reigns mas por que o Roman Reigns faria isso só que é que tá eu tô sendo burro também todo mundo tá sendo burro por quê? porque a gente esquece que os criativos são burros eles sendo burros eles não ligam pra furo de roteiro então é possível o Roman Reigns vir nessa luta e atrapalhar o Lesley de se tornar campeão por quê? foda-se não tem porquê não tem explicação não precisa igual no Royal Rumble não precisava e ele foi lá aí não precisa ele pode ir ele pode ir né simplesmente porque sim simplesmente porque sim então assim não tem necessidade gente não tem necessidade de ter uma justificativa pode acontecer qualquer coisa pode vir o perna longa aí participar e ganhar aí o pessoal fala não é legal porque foi imprevisível né foi imprevisível foi imprevisível né me surpreendeu né então é isso ó seguinte logo pro que importa aqui é a rondinha Honda Rolls então apareceu o vencedor do Royal Rumble e eu gostei eu vi gente reclamando por quê? porque é os viadinhos que quer a divazinha dele ali lambendo no universo WDB né eu amo vocês vocês são minha casa eu tava com saudade porra nenhuma Honda Rolls tem que ser assim tem que ser ela tem que ser a Honda estilo Shana Besler não é aquela Honda que veio lá debutou começou a sorrir pro universo WWE aí depois que o universo WWE não torceu pra ela ela ficou aquela cara de angústia ali de revoltar não tem que ser indiferente ah eu tenho carisma foda-se o carisma esse não é o personagem dela carismática não é Honda Rolls chegou ali meio que tipo dane-se entrou numa boa que se dane quem me apoia quem me apoia virou ali com a cara fechadona mesmo e falou eu posso enfrentar aí então como é que é o nome da Becky Lynch acho que é Rebecca eu posso enfrentar a Rebecca usando o nome da Rebecca mesmo ao invés de usar o nome artístico o nome o nome social o nome ring name eu posso enfrentar Charlotte mas nenhuma tá no meu patamar a Becky por exemplo não tá no meu nível apesar que eu poderia acabar com ela facilmente então eu tô pensando mas elas vão saber em breve quem que eu vou escolher pra Wrestlemania e vão saber vão conhecer a melhor mais malvada do mundo foi rápida sem firula sem querer bancar algum tipo de mitada não foi direta foi natural Honda Rolls eu gostei demais é essa Honda que eu quero ver agora aquela antiga lá tinha suas qualidades mas essa eu acho mais realista essa eu acho mais Honda né aí a Becky veio interrompendo ali querendo bancar um pouco de deboche ah ô Honda nem sabia que eu ia te ver ainda né eu ainda tô com esse título aqui nenhuma adversária foi párea pra mim mas vai escolhe logo aí adversária pra mais ou menos o público quer saber eu quero saber vai desloga aí quem você quer enfrentar né e aí então apontou ali um microfone pra Honda falar acabou que a Honda pegou o braço dela com uma facilidade como se fosse quebrar estilo que ela fazia com a Alexa Bliss antigamente e aí pegou o microfone ele também com uma facilidade tremenda e falou você vai saber na sexta-feira né e pronto primeiro no segmento ela deixou claro que ela pode quebrar o braço da Becky Lynch facilmente e ela tá tentando vender também que ó gente tem um book na WWE mas não fosse isso eu ganharia de qualquer uma aqui a Honda ela quer fazer se ela não consegue respeitar a Kei Feb e a WWE que entende isso e fala ó pra você a gente vai flexibilizar um pouco agora quando ela fala que sexta-feira a Becky vai saber porque provavelmente ela vai escolher realmente a Charlotte eu já falei dos efeitos da qualidade qualidade vai ser um combate muito melhor do que com a Becky rivalidade muito melhor do que com a Becky pra Honda vai ser muito mais grandioso tendo um currículo tendo enfrentado a Charlotte do que a Becky Lynch mas a gente sabe muito bem que não faz sentido porque a Becky que ganhou dela a Becky irritou ela ela deveria ir atrás da Becky até porque a Becky tá com o título que era dela né enfim mas ficou por isso esse recadinho aí eu acho que até a forma como foi feito foi mais ou menos no que foi nos moldes de querer mostrar que ó eu não vou te enfrentar mas se eu enfrentasse eu acabaria com você Becky tchau foi meio que isso né foi tipo aquela vingança do Eddie contra o Orton elimina lá no no Raw Rumble né os dois começou e depois os dois encerrou elimina no Raw Rumble essa é a minha vingança ganhei o Raw Rumble match vou provar a Sony disputar algo grande e o Orton tchau né aí vem a surpresa porque a Becky começou a falar um monte de abobrinha ali ficou com raiva falou que a onda tava fugindo aí aparece ninguém mais ninguém menos que a Lita né a lendária super estrela Lita ali então vem com a comisa inclusive da Becky Lynch ali né e fala pô Becky eu sou super fã sua como você tá vendo eu te admiro muito uma das coisas que eu mais admiro em você é que você é uma campeã lutadora né brigadora você não foge dos combates então deixa eu te propor uma coisinha que tal eu e você pelo título do Raw o Elimination Chamber e aí a Becky Lynch meio que disse não no começo e o público insistiu tanto que a Becky Lynch acabou topando então teremos Lita e Becky Lynch na Elimination Chamber pelo título do Raw surpreende porque todo mundo imaginava que a gente tava caminhando pra Lita e Charlotte e Becky Honda inverter as coisas porém inverteram pro Elimination Chamber o que que vai acontecer lá aí é a questão né e o pós Elimination Chamber vamos supor que a Becky ganhe da Lita e depois pra WrestleMania o que que ela faz vai ser a Lita vai ser escada igual alguns estão falando aí vai ser Becky Charlotte Honda eu não sei é muito surpreendente a Lita topar essa luta na Arábia Saudita ainda por cima em véspera de WrestleMania só pra ser uma adversária de transição eu acho que é uma possibilidade sim dela surpreender dela ganhar e de depois na WrestleMania rolar alguma coisa sabe de Lita Becky de novo lutarem um combate de revanche pode entrar uma Bianca e virar um combate triplo até né pra proteger talvez ali a Lita quando ela for perder o título porque eu acho que ela não passaria da WrestleMania mas não sei as vezes ela assinou um contrato full timer tá gente as vezes ela quer lutar tipo uns 6 meses na WWE ela tem condições de ser campeã também né então e assim mesmo que ela perca pra Beck também não é absurdo tá gente pelo amor de Deus também não é eu não gosto da Beck Lynch mas eu sei o tamanho que a Beck Lynch tem então você fala ah perdi pra Beck Lynch não é nenhuma humilhação por favor também né por favor humilhação você vai perder pra Nick Ash e tal isso aí é aberração isso aí é outra coisa mas a Beck por mais insuportável que seja ela tem um nome grande então você fazer combates assim de super-estrelas do passado lendárias contra super-estrelas do momento que também tem sua grandeza é interessante e se ela perder beleza elevou mais a Beck Lynch teve aí seu momento teve uma tail shot empolgou né é legal de ver que ela possa voltar aí novamente pra esse caminho né então é isso eu gostei dessas ideias acho que o lado feminino tá bem encaminhado pode estar invertido algumas coisas vai ter alguns resultados talvez que eu não goste ou não mas eu acho que as outras podem ser boas eu acho que as ideias parecem ser boas é tá menos bagunçado digamos assim e veremos veremos o que que isso vai acontecer vou torcer pra Lita vou torcer realmente pra Lita nessa história comento o que vocês acharam deixa o like se inscreva no canal até a próxima e fui